Creia que a sua bênção vai chegar. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, outubro de 2011. Apresentação. Na nossa vida, almejamos realizar sonhos, alcançar alvos. Todos nós queremos chegar a algum lugar, preferencialmente o da vitória, do sucesso, da prosperidade, da bênção, da alegria e da fé. Mas nesta jornada, encontramos também circunstâncias, ventos contrários, que insistem em nos fazer desistir, e tu foi que nos querem nos destruir. Todavia, Deus tem um plano. Ele tem sempre um projeto para a nossa vida. Diante da aflição, algumas pessoas perguntam, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas como eu? Não existe coisas ruins vindas de Deus. Ao contrário, Deus tem coisas maravilhosas para os seus filhos. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel, não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos tortuosos? Ezequiel, capítulo 18, verso 25. Entretanto, quando não temos esta compreensão em nossa vida, passamos a andar por caminhos tortuosos, que nos levam a circunstâncias difíceis. Mas quando seguimos a vontade do Senhor, ouvimos a sua voz a nos guiar. O vento pode soprar mais forte, pode vir tufão, o barco balançar de um lado para outro, haver perdas. Todavia, as vidas serão salvas e chegaremos a um destino para cumprirmos o propósito de Deus para nós. O caminho de Deus é perfeito. Ele quer nos levar a lugares altos para que alcancemos o propósito dEle para nossa vida. E falando de caminhos, nesta mensagem vou comentar acerca da viagem de Paulo para Roma. Nela você verá uma semelhança com a viagem da vida, com paradas, ventos contrários, tufões, perdas, mas também esperança de chegar ao fim, de que a bênção vai chegar, cumprindo o propósito e a vontade do Senhor para a sua vida. Que você, querido ouvinte, possa compreender a importância de caminhar segundo a vontade de Deus, ouvindo a voz dEle, mesmo diante das dificuldades, lhe dizendo quando parar e quando continuar. E assim chegar ao lugar de bênção que Ele mesmo preparou para você. Boa audição. Pai, que cada ouvinte possa realmente compreender que a vida é como uma viagem, tendo entendimento da Tua vontade, levando assim outras pessoas aos propósitos do Senhor. Conceda sabedoria para caminhar com o Senhor e chegar ao lugar tão almejado, segundo os seus propósitos. Que, diante das dificuldades, não venham a desistir, mas persistir fazendo tudo segundo o que o Senhor ordenou, alcançando assim a vitória. Em nome de Jesus. Amém. Enfrentando os ventos contrários. Em Atos, capítulo 27, a partir do verso 1, vemos que o apóstolo Paulo fez uma viagem com alguns companheiros de fé. Já no capítulo anterior, 26, verso 32, está escrito assim. Então, Agripa se dirigiu a festo e disse, Este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. É tão interessante que Paulo tinha um destino. Ele queria ir para Roma. Paulo tinha em seu coração o desejo de chegar à capital do império e plantar ali a igreja do Senhor. Ele sabia onde queria ir. Em Romanos, capítulo 15, verso 22 a 29, Paulo explica claramente, antes mesmo de ir para Roma, porque queria ir para esse lugar. Vejamos esse texto glorioso. Essa foi a razão, porque também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas, agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhados, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Mas, agora, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprove a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado esse fruto, passando por vós, irei à Espanha, e bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Paulo escreve sobre o desejo de ir à Espanha, porque, naquela época, a compreensão que existia da Espanha era que se tratava do último país do planeta. E a ordem do Senhor Jesus era para pregar o Evangelho até os confins da terra. Assim, Paulo queria cumprir essa ordem e chegar até o último país, mas, a caminho desta cidade, ele teria que fazer uma parada em Roma. Então, escreve para os seus irmãos em Roma, dizendo que chegaria na plenitude da bênção de Cristo. Naquela época, as viagens não eram como nos dias de hoje, em que compramos uma passagem e seguimos de carro, ônibus, avião, etc. A viagem que Paulo vivenciou aconteceu de uma forma bem diferente. Paulo estava seguindo a direção que o Senhor determinou para ele, pois sabia que Deus tem a maneira dele de fazer as coisas acontecerem. Muitas vezes, acreditamos que a única forma de Deus nos levar a algum lugar é da maneira que imaginamos saber. Mas a vontade do Senhor é que prevalece e o caminho que temos que andar é o caminho do Senhor para a nossa vida. Paulo era um homem com o coração quebrantado à vontade do Senhor. Ele estava pronto para ir onde o Senhor o levasse. Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, em qualquer lugar, Deus pode nos usar. Temos aprendido que murmurar significa dizer que se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. No entanto, nós não conhecemos todos os caminhos do Senhor. Sabemos que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso nos basta. Ao lermos sobre a viagem de Paulo, percebemos o principal, que Ele estava dentro da vontade do Senhor. Neste percurso, houve muita tribulação. Você pode pensar pelo fato de Ele estar vivendo conforme o querer do Senhor. Tudo seria tranquilo, cheio de alegrias, mas não foi assim que aconteceu. Ao contrário, eles tiveram muitas dificuldades e tal como aconteceu com Ele, pode acontecer também com você. Você pode estar fazendo a vontade de Deus, seguindo o caminho que Ele preparou para trilhar, mas está passando por tantas circunstâncias, tribulações, situações difíceis. Sendo assim, posso dizer que a história de Paulo é uma representação da nossa própria história. Agora vamos ao capítulo 27 de Atos, a partir do verso 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio, a Dramatino, que estava na partida para costear a Ásia, fizeram-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Telassalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidon e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sobre a proteção de Chipre, por serem contrários aos ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha. Chegamos a Mirra, na Lícia, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. e nele nos fez embarcar. Atos, capítulo 27, versos 1 a 6. Paulo viajou como prisioneiro, numa cabine de prisioneiros, comendo comida de prisioneiros. E já no primeiro momento, a viagem não foi tranquila, e no início que o vento sopra com toda a fúria. E neste momento, duas coisas podem acontecer. Uma, as pessoas abandonam a viagem, a caminhada, ou elas aguentam firme. Normalmente, quando você busca servir a Deus, fazer a vontade dEle, o inimigo se levanta. Moisés, José, os discípulos e o próprio Jesus vivenciaram adversidades em suas vidas. Olhando para a vida de Moisés, vemos que quando ele nasceu, os ventos eram contrários. Houve uma ordem para que as crianças do sexo masculino fossem mortas. E o mesmo aconteceu também com Jesus. Quando ele nasceu, Herodes deu uma ordem para que todas as crianças, abaixo de dois anos, fossem mortas. Jesus também enfrentou a fúria dos ventos contrários. Os discípulos de Jesus enfrentaram ventos fortes. A aflição. Mateus, capítulo 14, verso 24, diz que, Entretanto, o barco já estava longe. Há muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos estavam naquele barco. Eles faziam a vontade do Senhor, mas experimentaram tribulação. Entretanto, apesar dessa ventania, Jesus caminhava na direção deles, andando por sobre as águas. Encontrando-os, Jesus disse, Tenho de bom ânimo. Sou eu. Não tem mais. Verso 27. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, está escrito que Satanás anda ao nosso derredor como um leão que ruge. Esse leão ruge para nos amedrontar, nos intimidar, assim como o vento contrário, que vem exatamente para trazer esse tipo de intimidação. No entanto, quando estamos fazendo a vontade de Deus, temos paz em nosso coração. E a Bíblia nos ensina que devemos resistir ao diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, verso 7. Amados, não fomos feitos para derrotar o diabo, mas para resistirmos a ele, porque o diabo já é um derrotado. Jesus já o venceu. O capítulo 6, verso 48, de Marcos, diz, E vendo-os em dificuldades a remar, porque o vento lhes era contrário. Por volta da quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Algo que podemos guardar em nosso coração é que não existe nada na nossa vida que Jesus não esteja vendo. Ele vê além do que os nossos olhos podem ver. Ele sonda o nosso coração e vê. Conhece os nossos pensamentos, conflitos, lágrimas, a nossa dor, a nossa angústia. Ele conhece os ventos contrários que assolam a nossa vida. A crise não desenvolve o nosso caráter. Ela revela o nosso caráter. E quando você tem essa compreensão, diante da crise, não abandona o barco. Não desiste. Navegando vagarosamente. Vejamos agora o que dizem os versos 6 e 7 de Atos, capítulo 27. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália. Nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldades de fronte de Sinido, não sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção da Creta, na altura da Salmona. Todo vento contrário termina. Todo problema tem solução. Nenhuma tribulação é para sempre. Se você está em um túnel, há uma saída. Toda circunstância tem um início e um fim. Muitas vezes, quando estamos enfrentando os ventos contrários, as lutas, as peripécias da vida, acreditamos que nunca iremos alcançar o alvo. Mas saiba que você vai chegar. O Senhor lhe dará vitória, porque Ele é a verdade e a palavra que diz que, em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos capítulo 8, verso 37. Navegando vagarosamente muitos dias, pior que os ventos contrários, é a ausência de vento. Isso porque se tem vento contrário, você luta, enfrenta, se torna um valente. Mas quando não há vento, você fica parado. Então, que tipo de atitude tomar, quando tudo parece estar estagnado, parado? Como fazer a vontade de Deus, quando nada acontece? Há momentos que você olha, e está tudo igual. A paisagem é a mesma. A esposa olha o marido, e ele continua incrédulo. Os pais olham para os filhos, e eles continuam rebeldes. Você olha para a sua família, e ela continua perdida. Nada mudou. Você sai para buscar um emprego, e não é nada daquilo que você esperava. Parece que tudo está igual. Tudo isso faz se sentir de pés e mãos atadas, e você começa a viver uma luta interior. Contudo, é hora de acreditar, crer no invisível, pois se o Senhor prometeu, vai acontecer. Pode até parecer que tudo é mesmice, mas creia, vai acontecer. Assim como em todo o tempo, nestes momentos, precisamos descansar em Deus. Precisamos deixar nas mãos do Senhor, todas as coisas. Existe um cântico muito bonito, que expressa exatamente essa atitude, de deixarmos tudo nas mãos do Senhor. Diz assim, não tenha sobre ti um só cuidado. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois um somente um seria muito para ti. É meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando, enfim, tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, entrega tudo a mim, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu somente, meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. No salmo 42, verso 5, está escrito, Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Temos aprendido que murmurar significa dizer, se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria diferente. Mas certamente, se esperamos em Deus, o louvaremos, pois Ele cumpre tudo o que diz, e o que ainda não aconteceu, acontecerá. O melhor de Deus ainda está por vir. Vou contar um pouco da história de um casal que conheci. Quando a moça veio para a igreja, o coração dela ansiava por Jesus, mas ela queria também se casar. Sempre que ela começava um relacionamento, logo terminava. O tempo foi passando, e nada de chegar o marido que ela tanto ansiava. Passaram-se muitos anos, e ela resolveu ir para os Estados Unidos. Dizia, lá eu vou me casar. Ela era uma obreira da igreja, mas resolveu ir morar nesse país, e trabalhar como faxineira nas casas. Também nessa nação, o tempo foi passando, e nada de casamento. Para ela, era como se o tempo tivesse parado. Não havia vento, nada acontecia, e as coisas passavam tão vagarosamente. Então, resolvou voltar para o Brasil. O que ardia em seu coração ainda, era o desejo de se casar. Paulo queria ir para Roma, e ela queria casar. Então, resolveu voltar para o Brasil. O que ardia em seu coração, ainda era o desejo de se casar. Paulo queria ir para Roma, e ela queria casar. Passou algum tempo no Brasil, e não encontrou o que procurava. Novamente, resolveu voltar para os Estados Unidos, e desta vez, ficou hospedada na casa de uma missionária da nossa igreja. E foi nesse tempo que a bênção dela chegou. Ela conheceu aquele que o Senhor havia preparado para ser seu esposo. O sonho se realizou. Depois de algum tempo, nos encontramos no meu gabinete, e junto do seu esposo, ela me disse, Ah, pastor, como foi difícil esperar. Quantas vezes eu quis desistir. Tudo parecia muito devagar. Nós conversamos, e ela falou das frustrações que passou. Mas quando olhava para o marido, os olhos dela brilhavam. Ali estava a vontade de Deus. O sonho de Deus havia se cumprido na vida daquela mulher. Às vezes, dizemos que Deus está errando a hora, porque queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Porém, tudo acontece do jeito dEle, de uma forma tão maravilhosa. Tudo o que Ele faz é perfeito. No tempo certo, essa moça era a obreira da Lagoinha, e atuava no ministério escrevendo cartas. E o rapaz que se tornou seu esposo dela, também atuava no ministério dos Estados Unidos, escrevendo cartas. Deus não erra. Tudo o que Ele faz é maravilhoso. Por isso, quando estiver navegando vagarosamente, não brigue com Deus. Não tente agir com suas forças, tentando tirar o barco do lugar. Você não precisa ir atrás deste, ou daquele moço, ou daquela moça, porque o que Deus tem para você, Ele fará acontecer no tempo dEle. Descanse nele. Não fique com seu coração aflito, porque toda viagem terá ventos contrários e também algumas paradas. É para isso que existem os portos. O verso 8 do Atos capítulo 27 diz, Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava lá a cidade de lazer. Na viagem da vida existe um lugar chamado Bons Portos, um lugar de sonho, de alegria, onde Deus nos leva para que nos restabeleçamos, onde as nossas forças são vigoradas. A vida não é só sofrimento. Existem os ventos contrários, mas os períodos parados são para nos aliviar. O Senhor sempre nos permite chegar a bons portos, esse lugar de tranquilidade, de bonanza e refrigério, em que temos a possibilidade de nos refazer um tempo para descansar. Às vezes, diante dos ventos contrários, muitas pessoas escolhem abandonar o barco, porque não sabem que logo depois haverá falta de vento e navegando vagarosamente chegarão a bons portos. Porém, não é para ficarmos estacionados por muito tempo nesse lugar. O sonho de Deus, a vontade de Deus, era que Paulo fosse para Roma. Não era para ele ficar naquele lugar. É como alguém que sai do seu país de origem e vem para o Brasil. Quando chega, encontra a salvação, o carinho, o apoio, mas depois de algum tempo, Deus pode falar Filho, filha, eu quero que você volte. Seu destino é a minha vontade, é o meu querer, é o meu propósito. O desejo do coração de Deus. Não é que fiquemos acomodados em algum lugar. Pode acontecer de você estar feliz no emprego e ser demitido de repente porque Deus quer levá-lo para outro lugar. Por isso, não fique revoltado. Não deixe de seguir a Cristo. Lembre-se que Ele tem propósitos para a sua vida. Se você disse para o Senhor, Usa-me. Saiba que Ele vai usá-lo da maneira que quiser, aonde quiser e na hora que Ele quiser. Você não precisa forçar a porta. Não precisa saltar pela janela como um ladrão, um salteador, pois Deus faz tudo de uma forma tão única, tão diferente. As Escrituras dizem, Estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta a qual ninguém pode fechar, e tens pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Apocalipse, capítulo 3, verso 7 e 8. A porta que o Senhor abre ninguém pode fechar, e a porta que Ele fecha ninguém pode abrir. Cada um dos propósitos do Senhor, Ele mesmo cumprirá no tempo dEle. Se a vontade do Senhor é levá-lo para outro lugar, você não precisa forçar, agindo com as suas próprias forças. No tempo determinado, você chegará ao destino que Ele planejou para você. Creia nisto! Situações fora do controle Agora vejamos o que está escrito nos versículos 9 ao 13 de Atos, capítulo 27. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava aos Paulo, dizendo-lhe, Senhores, vejam que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião de partissem dali para ver se podiam chegar à Fenice. E aí passaram o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram encostear mais de perto a ilha de Creta. O povo de Deus precisa estar sensível à voz do Espírito Santo para discernir entre o certo e o errado. O Espírito Santo nos guia e nos traz a paz. Se você não tiver paz para fazer algo, não siga em frente. O Espírito do Senhor nos concede sensibilidade para saber o que é certo e o que é errado, e qual a hora e como agir, quando ainda estavam em bons portos. Paulo teve essa inquietação e disse aos tripulantes do navio que ainda não era a hora de partir. O Espírito trouxe essa inquietação ao coração de Paulo. Muitas vezes acreditamos que ouviremos Deus somente por meio da profecia. Entretanto, Deus fala suavemente, trazendo paz ao seu coração e até mesmo a falta de paz. Mas o que aquelas pessoas fizeram, Paulo disse, não é hora de partirmos a viagem, vai ser trabalhosa. Com dano é muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Verso 11 Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. A maioria tomou a decisão. Todavia, nem sempre a voz da maioria é a voz de Deus. Aqueles que sabem ouvir a voz do Senhor sabem extingui-la. E diz o texto que, soprando brandamente o vento sul e pensando eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ele de Creta. Eles pensaram que havia alcançado o que desejavam, Porém, aquela não era a vontade de Deus. Não era a hora de partir. E aquelas pessoas tiveram que enfrentar as consequências das suas escolhas. Nós, muitas vezes, tomamos decisões por aquilo que os nossos olhos veem. E eles viram que o vento soprava brandamente. Por isso, soltaram as âncoras. Amado, amada, não tome decisões por aquilo que você vê, por aquilo que os seus olhos contemplam. pois os que os olhos veem não devem ser afirmativa para tomarmos uma decisão. Paulo estava cumprindo o propósito de Deus na vida dele. Por isso, alertou aquelas pessoas sobre o perigo iminente. Provérbios, capítulo 27, verso 12, diz O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Se eles fossem prudentes, iriam ouvir o que Paulo dizia, mas o ignoraram e algo terrível aconteceu. Veja os versos 14, 15 e atos 27. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixar levar. Deus é poderoso e conhece todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, aquele que é, que era e que advira o tudo poderoso. Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Deus sabia que aconteceria um tufão logo à frente. Mas os homens tomaram decisão baseando naquilo que viram com seus olhos. O vento soprava brandamente. É por isso que decidiram continuar a viagem. Quantas vezes agimos da mesma forma? Tomamos decisões firmadas naquilo que os nossos olhos veem e encontramos um tufão pela frente. O tufão não é como o vento contrário que podemos segurar o leme e lutar, enfrentar. O tufão é aquela situação fora de controle. E quando o exame médico traz o diagnóstico de uma doença incurável, o marido diz que encontrou outro amor, pediu o divórcio e abandonou a esposa e os filhos. O tufão chega quando, depois de muitos anos de trabalho, você é demitido. É algo que você não pode controlar. É quando a filha diz que está grávida e tem o vírus do HIV. O tufão é algo que chega de maneira avassaladora. Paulo alertou-os do perigo, pediu que ficassem, mas a maioria resolveu continuar e encontrou um tufão. E quando o tufão chega, não adianta segurar o leme. Veja agora o verso 15. E, sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixados levar. Todo esforço humano é inútil. A força humana não consegue manobrar o navio em meio a um tufão. Diante dessas circunstâncias, muitas vezes desistimos, acreditando não ter mais jeito. Lamentamos nossas escolhas, alimentando o sentimento de culpa. Todavia, esta é a hora de nos voltarmos mais do que nunca para o Senhor. É o momento de buscá-lo intensamente e com fé dizer, nós vamos chegar. Você é imortal até que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. Paulo tinha a convicção de que ele iria para Roma, pois era a vontade do Senhor. Mas, mesmo tendo a convicção de que estava cumprindo o que o Senhor queria que ele fizesse, algumas coisas teve que fazer junto aos outros. Veja os versos 16 ao 18 de Atos 27. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Calda, a custo conseguimos recolher o bote e, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que descem a Sirte, arriaram-se os aparelhos e foram ao léu, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte já aliviavam o navio. O que é aliviar o navio? É tirar tudo o que pesa, tudo o que é supérfluo. Na nossa vida temos coisas que são como um peso. Fardos pesados. Precisamos fazer uma escolha entre essas coisas e a vida. Quantas coisas são tão supérfluas? Quantos casamentos estão se detonando por causa dos fardos que estão dentro do próprio lar e até mesmo no coração dos cônjuges? A amargura, a frustração, o orgulho são fardos que precisam ser aliviados. É preciso retirar todas essas coisas, jogá-las para fora das nossas vidas. Os versos 19 e 20 diz, E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Dissipou-se toda esperança daquelas pessoas. No livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, encontramos uma palavra de encorajamento para os momentos de ventos contrários. Diz assim, Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diante das adversidades, devemos trazer à memória aquilo o que pode nos dar esperança. Lembrar de todas as coisas sobrenaturais que Deus já fez em nossas vidas. Paulo inspirava os outros com palavras encorajadoras e de esperança, havendo todos estado muito tempo sem comer. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. Atos, capítulo 27, verso 21 e 22. Ele os aconselhou a ter bom ânimo, mas como ser confiante diante das circunstâncias tão terríveis? O barco estava em pedaços, sendo jogado de um lado para outro. Porém, agora eles sabiam que Paulo era um homem de Deus e que deveriam ter ouvido as palavras dele. Se você tem feito escolhas erradas e com isso tem enfrentado as consequências, tenha bom ânimo. Comece a escutar a Deus e seguir a direção, o caminho que Ele traçou para você, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. No verso 23 diz, Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Você precisa saber a quem você pertence. Paulo sabia que pertence a Deus. Ele disse, Eu sou de Deus e sirvo a Deus. Muitas pessoas dizem que pertencem a Deus, mas não o servem verdadeiramente. Houve um momento em que Jesus disse, Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas capítulo 6, verso 46. Quando dizemos que pertencemos a Deus, temos que declarar essa verdade servindo o Senhor de todo o coração. Precisamos confiar no Senhor e entregar totalmente a nossa vida nas mãos dEle. Deus tem sonhos maravilhosos para cada um de nós, e o desejo dEle é que vivamos realmente tudo aquilo que Ele sonhou para nós. Considerações finais Precisamos ter o coração cheio dessa convicção, de que somos de Deus. Servimos somente a Ele, em nenhuma circunstância. Situações irão nos abater, pois Deus é maior do que toda e qualquer dor, dificuldade e sofrimento. Pertencer a Deus é desejar ser uma benção nas mãos dEle. Seguir o caminho que Ele mesmo traçou. Chegar ao lugar que Ele determinou. E fazer a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Por isso, não fique zigzagueando de um lado para o outro, de porto em porto. Queira chegar, cumprir a vontade do Senhor. Temos a seguinte afirmação quando lemos a última frase do Atos 27, verso 44. E foi assim que todos se salvaram em terra. Todos que estavam no barco se salvaram. A viagem começou com ventos contrários. Depois teve a ausência de ventos. Em bons portos, ficaram atracados, pois seguiram viagem e encontraram um tufão. Houve desespero, mas a palavra do Senhor prevaleceu. Amado ou amada, quando você deixa seu coração vivenciar esta realidade do amor do Pai. Quando você tem essa compreensão, você pode mudar as circunstâncias. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele não é homem para mentir. Não caminhe por aquilo que os olhos veem. Caminhe pela palavra de Deus. Seja sensível à voz do Pai. Demonstre com sinceridade que você pertence a Deus, que serve a Ele. Siga a vontade do Senhor e você chegará ao lugar que almeja. As bênçãos do Senhor serão realidade na sua vida. Você cumprirá os propósitos do Senhor e viverá plenamente a vida que Ele planejou para você. Aleluia! Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus se ama e quer você. Primeiro passo. Deus o ama e tem um plano maravilhoso para sua vida. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. João capítulo 3 verso 16 Segundo passo. O homem é pecador e está separado de Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3 verso 23 parte B. Terceiro passo. Jesus é a resposta de Deus para o conflito do homem. Respondeu-lhe Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14 verso 6 Quarto passo. É preciso receber a Jesus em nosso coração. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem em seu nome. João capítulo 1 verso 12 parte A. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos capítulo 10 verso 9 e 10. Quinto passo. Você gostaria de receber a Cristo em seu coração? Faça essa oração de decisão em voz alta. Senhor Jesus, eu preciso de ti. Confesso-te o meu pecado de estar longe dos teus caminhos. Abra a porta do meu coração e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Te agradeço porque me aceito assim como eu sou e perdoa o meu pecado. Eu desejo estar sempre dentro dos teus planos para minha vida. Amém? Sexto passo. Procure uma igreja evangélica próxima a sua casa. Nós estamos reunidos na Igreja Batista da Lagoinha, a rua Manuel Macedo, 360, bairro São Cristóvão, Belo Horizonte e Minas Gerais. Nossa igreja está pronta para lhe acompanhar nesse momento tão importante da sua vida. Nossos principais cultos são realizados aos domingos. Ficaremos felizes com sua visita. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, Gerencia de Comunicação, www.lagoinha.com Gerencia de Comunicação e Minas Gerais.